Eu e ela é Mac Love, nós dois na treta maneira Vou te chamar pra vir fuder a noite inteira Já bolei um baseado, porque hoje tu vai sentar Vai rebolar, porque senta, senta Fode, fode, vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode, vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode, fode com o Didi Pedro porque é o pai do malote Senta, senta Fode, fode, fode com o VD Aí vou queira lacrada, fumaça subindo Os menor tragando e ela sorrindo Quer dar pra bandido, gosta de bandido Vai fuder com o bonde, mas sem compromisso Nós é tudo amigo, nós tá tudo rico Fica tranquila, porque hoje tu tá com os mitos Quer dar pra bandido, gosta de bandido Vai fuder com o bonde, mas sem compromisso Nós é tudo amigo, nós tá tudo rico Fica tranquila, porque hoje tu tá com os mitos Fica tranquila, porque hoje tu tá com os mitos Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu e ela é Mac Love, nós dois na treta maneira Vou te chamar pra vir Fuder a noite inteira Já bolei um baseado Porque hoje tu vai sentar Vai rebolar Porque Senta, senta Fode, fode Vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode Vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode Fode com o DJ Pedro porque é o pai do malote Senta, senta Fode, fode Fode com o VD Aí vou queira lacrada Fumaça subindo Os menor tragando E ela sorrindo Quer dar pra bandido Gosta de bandido Vai fuder com o bom demais E sem compromisso Nós é tudo amigo Nós tá tudo rico Fica tranquila porque hoje tu tá com os mitos Quer dar pra bandido Gosta de bandido Vai foder com o bom demais E sem compromisso Nós é tudo amigo Nós tá tudo rico Fica tranquila porque hoje tu tá com os mitos Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Senta, senta Fode, fode Vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode Vai fuder comigo porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode Fode com o DJ Pedro Porque eu sou o pai do malote Senta, senta Fode, fode Fode com o VD É o ritmo dos bailes Divulga Funk original O mais foda do meu pub